Tá tirando quem, tá tirando quem Tá tirando quem, tá tirando quem Você pensa que é quem tá, tirando quem Respeito é muito bom, vem Seus é ninguém, playboy diz que tá na moda Que sabe do que rola, sua vadia chupa e fode Ainda brinca com minhas bolas rola E mesmo assim ainda pensa que é o pau Com o rabo entre as pernas, pagando o maior pau Pra boy, pra comédia, não tem muita conversa É tiro de dundu e estirado na biela Nós somos o que somos sem, tira ninguém Cantamos a verdade só, clica que pegou o cano na cintura Pensa que é o dono da rua, os pivete tão nervoso Na sua captura Tá tirando quem, tá tirando quem Tá tirando quem, tá tirando quem Ei boy, o jogo é esse, a sua sorte foi lançada no vacino Seu na quebra é 1, 2, 1 e vai pra vala Fique certo, não adianto, não vacile, passe o plano Faça suas correrias, pega a ficha e sai andando O jogo é do meu jeito e tem que ser, é bem jogado Aqui patrão sou eu, você é carta do baralho Com você eu faço par, o naipinho eu vou jogar Te domino e te absorvo, pois sou eu que vou ganhar Se eu fosse você teria medo do perigo Se eu fosse você teria medo do perigo Pega seu carro importado e todo seu dinheiro Soca tudo no seu rabo, faça um bom aproveito Nós estamos por cima de tudo que acontece Sempre na humildade, passando em vários tétis Parceira que é foda, os bandidos, capa de pistola Só agir na maldade, te derrubar pelas costas Impressionante é ver o boy querendo se crescer Não sabe que os cara aqui é tudo proceder Rouba o nosso estilo, nosso jeito de falar Não tem nem atitude, nem sabe improvisar Louco como pode existir alguém assim Que só pensa esse prop e quer ver o nosso fim Mas o que é dele tá guardado, é um arsenal.4 Ideia de bandido, eu vou socar até o cabo Tá tirando o bem, tá tirando o bem Tá tirando o bem, tá tirando o bem Tá tirando o bem, tá tirando o bem Tchau, tchau Tchau, tchau